Olá, eu sou a Dayana e estou aqui para falar sobre a energia do dia 13 de julho de 2024. E a gente vem com o Kim 256, Guerreiro Solar Amarelo. Pulso com o fim de questionar, realizando a intrepidez. Cela saída da inteligência, com o tom solar da intenção. Eu sou guiado pelo poder do livre-arbítrio, pelo poder do humano amarelo. O tom solar tem o poder de pulsar, a ação de realizar e a essência da intenção. Tom da intenção e vibração, da realização e da mobilização. A intenção é o combustível que motiva e cria todas as manifestações. Desenvolva a força de suas intenções, pois o único bloqueio, a manifestação, é não ter uma intenção clara, não ter os desejos claros. Seja claro a respeito de onde vem e para onde vai. Depois, haja de modo a chegar lá, com suas intenções como guias. Determine coisas específicas que pode fazer para realizar as intenções do seu eu místico. Hoje, então, com o tom solar que nos traz as intenções, os nossos desejos, a determinação. Ele nos fala sobre o pulsar e o realizar. Aquele sentimento, aquela intenção que pulsa dentro da gente. Deixe essa intenção, essa energia, esse desejo claro para o universo. Traga essa realização para si. Haja de modo a já ter realizado. Hoje, no nono dia da nossa onda encantada da estrela, formaliza a ação, a ação posta em movimento. Como atingir o meu propósito, ou melhor, como atingir o propósito desta onda encantada em que vivemos, que é da estrela amarela. Que traz o unificar, o atrair, traz a elegância, o embelezar e a arte. Com o tom solar que nos traz a realização, essas intenções claras e esses desejos. Atraia para si as coisas boas do universo, as coisas boas do mundo. Mas para isso, então, você precisa emanar para ele aquilo que você deseja. Hoje, também, com o selo do Guerreiro Amarelo, que tem o poder da inteligência, a ação de questionar e a essência da intrepidez. Deus do fogo, vida longa e metódica. Planejada, disciplinada. Prosperidade, alegria. Brilha na maturidade. Guerreiro, pelo espírito. Age a partir do coração universal. Questionador, inteligente. Transmite informações. O guerreiro é aquela pessoa que, através da inteligência, é capaz de harmonizar as massas. Força cósmica. Habilidade de contatar e se comunicar com a consciência galáctica. Receba e expresse os poderes do destemor e da inteligência. Focalize sua voz interior. Ao trilhar o caminho do ponto de interrogação cósmico. Avança em direção a seus medos. Seja o guerreiro da graça. Então, para nos ajudar a atingir o propósito de unificar, de atrair, da elegância, do embelezar e da arte, traz o guerreiro que vem com a disciplina, que vem com a intrepidez, com o questionar. Questionar se estudo está correto, questionar se você está fazendo o que poderia fazer para conquistar, para conseguir. Trazendo a harmonia aonde quer que você vá, porque ele harmoniza as grandes massas. Ele transmite o conhecimento, a inteligência que tem junto dele. O guerreiro, ele age pelo espírito, como a gente estava falando agora há pouquinho. Quais são as intenções, quais são os desejos que o seu espírito quer? Mais harmonia, mais amor, mais paciência, mais respeito, mais humanidade. Se questione para saber se você está fazendo a sua parte. Se onde quer que você vá, você leva a arte, a elegância, a beleza. Se você leva o amor próprio. Se você vai para somar e não para atrapalhar. Quando você emana para o universo aquilo que você quer, aquilo que você é, ele te manda de volta. Então, no momento em que você está em um lugar, ou em uma situação, ou em que você está lá para somar, para agregar para o bem, todas as soluções, todas as graças, voltarão. Porque você está fazendo a parte que você gostaria que fizessem. Emane para o universo aquilo que você gostaria. Para melhorar o mundo, para melhorar ao redor de você. De dentro para fora. Espero que todos estejam bem. E agradeço do fundo do meu coração a todos que me acompanham. Gratidão.